Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui eu falo o Daniel, traz mais um vídeo aqui para vocês no nosso canal, e o pessoal já vem com um vídeo de Free Fire, sim, Free, Fá, 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 Fire, o jogo mais popular no mundo. Oi galera, vai lá na professora e escreve Garena, a Garena lançou um novo jogo que se chama, acho que é um jogo de carro, escreve Garena vai estar vendo aquele jogo, é muito bonito, só tu pegar de procura um jogo que tem ali no cantinho da tela, tipo alô da Garena, você clica nesse jogo, você tá de corrida, é gratuito, é um jogo de jogo, beleza? E hoje galera, é um vídeo de subir na Factor, sim, vou tá subindo na Factor e me metendo porrada em mim, agora que eu tô com o Fla, eu comprei ele, agora mesmo vou tá fazendo, eu não faço isso, mas com a maneira de passar, eu amei essa skin, sério, eu amei, galera, só olha a quantidade de skins que eu tenho, Olha só, tô brincando com o ferところ errado, eu não boteo aqui, galera, olha a quantidade de skin tem, tem, tem o Tony, tem o Miguel, tem o Paloma, tem o Cláudio, tem o Matinho, tem o Niquinha, tem o Lid, tem o Devil, tem o N언inho, tem o Forge, eu tenho um A dos meus meditation, sério galera, olha só, fruta cócica, esse que eu não cитан, qual eu peço aqui, Já já segura de nível Tudo de 500 Deixa eu ver É tudo de 500 Vamos cronizar Depois de troca isso aqui, beleza? Depois de troca isso Depois de troca Mas vai me derroca A gente vai jogar duas partidas Na Factor Depois, vamos embora Jogar nove jogos Dezoito e uma da noite Então quer dizer que A gente tem uma hora pra jogar Uma hora pra jogar Isso é muito bom, uma hora já tá bom, né galera? Não se esqueça de dar o like Não se esqueça de dar o like e se inscrever aqui Galera, vocês podem conferir que a cada vídeo que eu vou fazer Eu vou mudar de skin A cada vídeo eu vou mudar de roupa Eu vou estar mudando de skin Beleza, pode conferir Nossa, meu Deus Isso é uma porcaria meu cenário Se você não sabe Vai ser um vídeo que o meu cenário tá ligado Eu não tá ligado Na minha O real Ninguém vai se matar o real Ninguém Ninguém vai se matar o real Não me esqueça de ficar Aí vem, vem, vem E nesse vídeo Pra quem fica Tá ligado Vai trazer as minhas as fotos Vai ficar Eu já vou me correndo Amanhã Vê se eu vi Vê se eu vi Vai se eu vi Vai correndo Corre Aí macho que eu falei 정anto? Que esqueci que ia cair no afeito Sou uma errada Dessa vez em cima da feita Dessa vez vamos ficar falando Vamos ficar de boca calada Só madando Falar mandando Falei madando Que carmarinho né Em português Eu quero mais ver em português Que tudo me viu na vida Só que tudo Um beijo aqui do soco em cima da feita É Alguma coisa que eu vou sair Olha só Vai Eu consigo lá em cima Vai Vai lá cara Você é o mais do que Será que é isso Agora Bora pro soco mano Bora pro soco Olha o cara Olha o cara Ele tá Ele tá Ele tá Bora 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 Vem Vem pro soco Vem pro soco Vem pro soco Vem pro soco 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 Devagar Vem aqui Tá cansado de você Vem aqui Eita E morreu Bonito Tá bugado Tava bugado Palmas 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 Pelo menos Tem uma coisa boa Ele pega essas coisas Ele pega Não Não Vou morrer Vamos lá Última Tentativa 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 Tentenda 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 Vem Vamos lá Né Eu confesso Que estou com muito medo Tá vendo Essa voz É a voz De microfone É uma porcaria Por isso Que eu não estou usando O microfone Porque essa voz É uma porcaria Na qualidade Beleza? Toma toma toma, toma na vida Toma Nem pra mim ficar no placar Vamos lá, né? Última tinta aqui. Vai, 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 vai. Go, go, go! Não! Agora pode pra mim. Ah, amigo. Por que 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 trago aqui ninguém, né? Ele fica de boa, tipo, vou, tipo, vou ficar. Não, não, não vai ficar muita gente. Muita gente tá ropa copiando. Não! 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 Não deixa ninguém pegar o toque. Não deixa ninguém. Tô aqui com um sniper, que droga. Ai, olha do céu. Tô ali, olha do céu. Tô ali na base do sol. Ele quer a distância. Ele quer a distância pra me atirar. Ele quer a distância pra me atirar. Ele quer a distância. Ah, vou olhar pra lá. Ah! Galera do céu, ele fez amizade, sério. Eu vou, tipo, ele foi, tipo, não. Ele não tá dando kit, mas tá dando kit. Galera, ele é muito amigável. É uma menina, um menino. Pra ser tão bobozinho assim, com um inimigo. Ó! Parece que o vídeo agora viu, né? O vídeo agora viu, né? O vídeo agora viu, né? Matar as pessoas na peito, não matando alguém. Eu não aguento, galera. Eu não aguento quando a pessoa não vai fazer amizade. Eu quero... Ah, eu não aguento, sério. Eu não aguento. Eu tenho que tentar fazer amizade também. Sério. Galera, eu vou estar confiado, né? Porque, tipo, um cara que eu tentando me botar em você. Tava tentando te matar. Ainda teve uma alimentade. E o cara concorda na hora. Tá bizarro, né? Tá muito braço. Não levou, né? Que o tio está perto do inimigo. Hum! 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 É o euf! Seu ladrão. Agora ele me deu vida. ウ! Ou o ou oowco, mano? Não tu cos trai aqui! Hum! Hum! Ah! Mano caramba. Não podia fazer do isso. Me pediu pra usar área de perna... Eu já estou, um capão... Não, não dá. Então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu amo vocês, tchau, só que não, bora zoar, bora zoar, bora zoar, coisinha Galera, olha só isso aqui, sério, sem zoeira, isso aqui é a coisa mais legal do mundo, que você pode estar fazendo, olha só Levo aumentado, ó, boa, boa, mas olha só isso aqui, é isso aqui, ó, ó, tira isso aqui daqui, tu faz isso aqui, ó, ó Não leva o 100, meu rapaz, não leva o 100, não leva o 100, ó, um pontinho aqui, ó, um pontinho Vou refutar Então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falou, hein E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto